Eu vou contar uma visão Que nasceu em cada coração Contagiou a minha vida És tu visão celeste E a tímida paixão No campo tu és vitória Ao fundo uma missão A torcida guerreiro celeste Estendeu a sua mão Você com alma e espírito Ao visão celeste E o eterno campeão O visão celeste acordou De um sono ao despertar De um gigante valente Para o mundo conquistar Se das cores azul, amarelo e branco Leva a glória de guerreiro Visão celeste e o eterno campeão Ai de mim se não fossem Meu guerreiro, meu visão Minha força, minha paz Minha força, minha paz És a minha inspiração Na terra, no céu e no mar Serai sempre o campeão A alegria de uma imensa nação Eu vou contar uma missão Eu vou contar uma missão Que nasceu em cada coração Contagiou a minha vida Contagiou a minha vida Estruvisão celeste Meu time e minha paixão O campo tu és vitória Ao mundo, uma missão A torcida guerreiro celeste Estendeu a sua mão Você, com alma e espírito Ao visão celeste O eterno campeão O visão celeste acordou De um sono ao despertar De um gigante valente Para o mundo conquistar Se das cores azul, amarelo e branco Leva a glória A glória do guerreiro O visão celeste O eterno campeão Ai de mim, se não fossem Estou Meu guerreiro, meu visão Minha força, minha paz És a minha inspiração Na terra, no céu e no mar Você terá sempre o campeão A alegria de uma imensa nação Minha força, minha paz 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 Obrigado.